Ufa, cheguei! Epa! O Ice Rodan tá dormindo aqui! Caramba! Epa, mas pode não ser ele, Família Rex! Calma, garoto! Meu irmão! Não bota a cabeça aí não, caçador! Deixa ele dormir aí! Embaixo, de boca na água, deixa ele quieto! Pelo menos ele tá dormindo no posto, tomara! Caramba! Calma, garoto! Peguezino, eu sou da paz! Vambora, Família Rex! Apagantemente, ele não tá atacando as criaturas daqui! Ele tá protegendo só a entrada! Mas, tem hora de cair fora, Família Rex! Vamos seguir embora! Seguir em frente! E deixar ele aí, de boca aberta na água! Se você for o pai dos ovos, pode ficar tranquilo que eles estão seguros! Então, fora, Família Rex! Beleza, galera? Tudo bom com vocês, Família Rex? Estamos em uma missão mais ou menos quase que quase que quase impossível, galera! Eu tô aqui pra descobrir onde tá o Ice King Titan e acabar com a vida dele, Família Rex! É isso aí! Eu vou pegar ele de jeito, na mutreta da mutreta e tentar destruí-lo! Mas, primeiro, eu tenho que descobrir se ele tá fazendo um exército ou não! Tomara que não, galera! Tomara que isso seja papo do Ice Rodan! Mas, eu acredito que é bem difícil ser mentira, Família Rex! Mas, vamos nos situar com esse mapa! Estou em Valgueiro! A casa de não sei que criatura! Pode ser que eu encontre um nono artefato por aqui! Então, isso serve como um passeio! Não! Mentira! Isso é um trabalho, Família Rex! Um trabalho para o poderoso caçador de recompensa! Então, se você gosta dessa série e é inscrito no canal, já curte, compartilha o nosso vídeo! E, vambora, Família Rex! Porque eu tenho que encontrar o Ice King Titan aonde ele estiver! Vamos nessa, galera! Galera, ainda não encontrei nada, velho! A noite tá chegando, chegando, chegando! E nada ainda, velho! Nada, 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 nada! Então, vambora! Epa! Beole! Meu irmão que parado! O que foi isso? Velho, eu não tô ficando doido! Passou alguma coisa por mim aqui? Tipo um foguete? Eu tenho certeza absoluta, Família Rex! Passou uma parada por mim? Epa! Um Dodor Rex! Mas foi tipo um foguete, velho! Tenho certeza que vocês viram! Um Dodor Rapper! Perigoso me viu! Vambora, Família Rex pra água, pra água, pra água, pra água! Minha velocidade tem que estar à tona! Calma, garoto! Eu vou por perto! Vai, 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 vai! Vambora! Vamos nessa! Ele tá acabando com tudo! Caramba! Pra água! Nossa, velho! E ele é rápido! Ele é rápido! Ele é rápido! Ele é rápido demais! Ele acabou com o Rex! Vambora, Família Rex! Ele é muito rápido, velho! Ele chega a ser da minha velocidade! Caramba! Mergulha! Pra baixo! Vambora! Caramba! Vamos ver quem é mais veloz! Vai, 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 vai! Vamos! Despista! Boa, garoto! Despistei! Isso! Boa! Boa, caçador! Caramba, ele eliminou! Um mega, T-Rex! Por que eles estão se eliminando assim, Família Rex? Estranho! Deixa eu ligar minha visão noturna! Que as coisas ficam melhores! Vambora! Eu já me despistei! Me livrei dele! Tô tranquilão! Ele já tá lá do outro lado! Ele deve estar acabando com todo mundo que tá do outro lado! Epa! Dragão! Caramba! Família Rex! Mais brigas! Eita! Electric! Velho, nunca vi esse ovelho! Eles tão brigando aí? Por que eu sou minha, Família Rex? Eita! O Dudu já tá ali! Mas eles tão brigando! Caramba! Por que eles tão... Se matando, Família? Epa! Caramba! O Dudu! O Dudu! Rex tá acabando com tudo, meu! Vambora! Vambora, Família Rex! Os dragões tão se matando! O Iverno, na realidade, é o elétrico Iverno que eu nunca vi na minha vida! Essa raça foi ali! Deve ser desse mundo! Mas que bonito é, Família! Ele é elétrico! Caramba! Epa! Me viram? Me descobriu de novo! Não, velho! De novo, não! Não, não descobriu não, Família Rex! Cadê eles? Tão brigando ainda! Meu Deus! Ó! Não! Caramba! Ele acabou com o outro! Oh! Nossa, velho! Ha! Ele foi buscar a carcaça! Caramba! Ele foi ter certeza que tava morto mesmo! Olha por ali! Velho, esse local tá muito estranho, Família Rex! Por que as criaturas tão brigando entre si assim? Como se tivesse já um duelo pré-estabelecido? Ah, esse Varan! Black Varan! Brigando também? Caramba! Por que eles tão fazendo isso? Não tem porquê! Criaturas da mesma espécie se matar! A não ser que seja o último caso! Mas ali, aparentemente, é uma batalha! Ou um treino! Velho! Desliguei a visão noturna aqui, Família Rex! Mas... Isso tá muito estranho! Caramba! Eles estão treinando! Mas no treino deles, eles se matam! É tipo como se fosse o treino que eu faço com minhas criaturas! Mas... As minhas não se matam! Não se eliminam! Elas treinam realmente, Família Rex! Vambora! Eu não tô entendendo mais nada! Caramba! Ei, garota! Tudo bom! Que top! Olha quem tá aqui, velho! Que linda! Caramba! É uma gerboa! Calma! Tranquilo! Não bate na gerboa, não! A gerboa trata com amor! Eita! Agora já é, ganquilo! Por mais que você seja um alfa! Mas ela é... Ela é muito forte! Ó! Já... Ela gostou de mim! Caramba! Ela é uma fablid! E muito forte! Por sinal! Vambora, Família Rex! Caramba! Os filhotinhos dela são invocados, né? A impressão minha é que ela tá me seguindo, Família Rex! Cai fora! Ufa! Me livrei! Livrei assim, né? Ela era gente boa, velho! Parecia um capitão me seguindo! Mas... Já era, Família Rex! Cada um seguiu o seu caminho! E eu tenho coisas importantes pra descobrir por aqui! Vocês sabem disso! Vamos descobrir! Vamos atrás e descobrir o paradeiro do Ice Titã! Se ele tá aqui, eu vou encontrá-lo! Caramba! O Forest! Ele tá vivo! Como assim? O que que ele tá atacando, Família Rex? Caramba! O Forest! Você ainda é do bem! Eita! Ele foi corrompido novamente! Ele nasceu! Cresceu! Se corrompeu de novo! Como assim, Forest? Caramba! Ele tá... Atacando todos! Atacando todos! Não, garoto! O que que eu vou fazer? Epa! Caramba! Calma, pequeno! Pequeno grande! Não! Se tem que lembrar de mim, você tem que lembrar de mim, garoto! Eu! Minha visão noturna tá ligada? Não, pronto! Eu! Sou eu! O caçador de recompensas! Lembra? Não! Caramba! Forest! Calma, garoto! Eu não quero pegar um Titã! Eu não quero lutar com você! Eu sei que você tá corrompido! Caramba! Eita, nois! Filho! Ele tá me atacando mesmo! Teresino foi bater nele, Família Rex! Isso não vai dar nada aqui pra gente, não! Deixa ele, Teresino! O que que tá acontecendo nesse planeta, Família Rex? O que que o Forest veio buscar aqui? O Forest Titã! Ele veio aqui? Atrás de algum... Opa! Calma! Uh! Cuidado! Tenha calma! Que as coisas vão dar certo! Eu tenho que te eliminar pra você... Renascer! Mas não dá pra me fazer isso aqui, Família Rex! Eu não tenho nenhum lugar pra botar ele... Seguro! Pra ele renascer do bem! Que nem da outra vez! Caramba! Sai, agitados! Eita, nois! Ele tá atirando! Vambora! Eu já sei que o Forest tá aqui! Posso trazer outros amigos pra te ajudar! Mas agora... Cai fora! Vai! Isso! Agora não é a hora, Forest Titã! Você vai ter que se brigar sozinho! Ou não matar todo mundo! Mas... Eu acho que você tá correndo perigo aqui, garoto! Vambora, Família Rex! Eu tô encontrando várias coisas estranhas aqui, mas... O Forest tá atacando muito! Corrompido de novo! E tá me atacando, velho! Tá chegando bolas pra todo lado! Ó! Explosivas! Caramba! Vambora, Família Rex! A noite tá chegando! Vou ter que parar pra descansar! E amanhã eu saio pra encontrar o Ice King Titan! Vamos nessa, Família Rex! Já tá de noite! Já liguei a visão noturna! Só que eu tenho que chegar em casa! Em casa sim, né? Eu tenho que procurar um local pra mim dormir! Eu não encontrei o Ice King Titan ainda! Infelizmente não, Família Rex! Mas vou encont... O que o Rodan tá fazendo ali? O Ice Rodan! Velho, ele tá... Atacando alguma coisa! Eu não consigo ver, mas... Tá atacando! Ah, esse Rodan! O que foi? O que tá acontecendo? Calma, garoto! Calma! Eu vou te... Não! Ele tá atacando o Ice King Titan! Calma! Calma, garoto! Vai, ataca, ataca! Não! Caramba! Ele deve ter se ligado contra o Ice King Titan! Ele nem... Meu... Deus do céu! Água! Não, ele me congelou! Não, 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 não! Só não posso tomar um burro! Vai, vai pra água! Mergulha, vai! Desconde ela! Desconde ela! Mergulha! Isso! No fundo, no fundo! Caramba, Família Rex! Eu acho que ele congelou o Rodan! Eita, nós! Vambora! Vai, 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 vai! Agora não é hora de brigar, Família Rex! Com certeza agora não é hora de brigar! Eu tenho que descobrir o que é que ele quer! O que ele tá fazendo! O que ele tá fazendo aqui? Por que ele não tá transformado? Por que ele não tá usando sua transformação? Isso é muito estranho, Família Rex! Bota estranho nisso! Mas, aparentemente, ele já sabe que eu tô aqui! Mas, como ele viu que eu tô sozinho, ele não vai ter coragem de atacar a árvore da vida! Mas ele vai se preparar pra me encontrar! E eu tenho que ter cuidado! Ou ele matou o Rodan... Ou ele congelou! Eu acho que ele matou, Família Rex! Vambora! Vamos descobrir o que é que tá acontecendo, Família Rex! Valeu! Tamo junto! E fui! Vamos em silêncio! Vamos de boa!